Cadê as palmas? Quero louvar, mais que tudo, eu quero te louvar, todo dia eu quero te louvar, te agradecer pelo teu amor e perdão, Senhor. Quero louvar, mais que tudo, eu quero te louvar, todo dia eu quero te louvar, te agradecer pelo teu amor e perdão. Quero louvar, te agradecer cada manhã que eu acordar e ver o rosto, o rosto de vida, por mais um dia de sal, de proteção que me concedeu. Obrigado, meu Deus, tu és o Deus, rei e pai, cuida de mim, meu coração, pela misericórdia, me dá fácil perdão, eu não sei dizer, sou totalmente dependente de ti. Quero louvar, mais que tudo, eu quero te louvar, todo dia eu quero te louvar, te agradecer pelo teu amor e perdão. Amor, vou lá! Quero louvar, mais que tudo, eu quero te louvar, todo dia eu quero te louvar, te agradecer pelo teu amor, Amor e perdão, eu quero te louvar, todo dia eu quero te louvar, te agradecer pelo teu amor e perdão, eu quero te louvar, todo dia 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 eu quero te louvar, todo